Em torno dessa questão, nós temos aí esse debate que já existe na história da igreja, pelo menos desde o século IV, quando entraram na arena de batalha Agostinho de Ipona e Pelágio. Pelágio defendia que o homem era absolutamente livre e que Deus queria que todos os homens fossem salvos, só que o pecado não afetou o homem de tal maneira que ele fosse incapaz de buscar a sua salvação. Ele entendia que bastava o homem utilizar seus dons naturais, a sua razão, com base nos mandamentos da Bíblia e no exemplo de Cristo, ele poderia copiar esse modelo e ser salvo pelo seu próprio esforço. Agostinho discordou de Pelágio quanto a isso, porque entendia que o pecado afetou o homem de tal forma que o homem era incapaz de buscar a sua própria salvação. E observando que algumas pessoas ouviam o Evangelho e criam no Senhor Jesus Cristo e outras ouviam o mesmo Evangelho, porém não criam, ele chegou à seguinte conclusão. Por que uma pessoa crê e outra pessoa não crê? Se ambas, tanto a que crê como a que não crê, são igualmente incapazes de se achegar a Deus? Será que é porque Deus se achegou a uma e não quis se achegar a outra? Será que Deus com sua graça invadiu o coração de uma, tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne? E quanto a outra, Deus não fez essa cirurgia sobrenatural? Então Deus escolheu um e não escolheu outro? Assim surge esta problemática que vem atravessando os séculos. E entre Agostinho e Pelágio havia muito espaço a ser preenchido. João Cassiano propôs uma via média. O homem foi afetado pelo pecado? Sim. O homem não tem integralmente o seu livre-arbítrio, ele não goza de 100% do seu livre-arbítrio porque ele está adoecido espiritualmente. Mas adoecido não é estar morto. Ele ainda pode fazer algum movimento em direção a Deus, embora não seja capaz de se curar sozinho. Esse pensamento ficou conhecido como semi-pelagianismo que a gente vai trabalhar melhor numa próxima palestra, numa das próximas palestras. Depois, na época da reforma, no século XVI, novamente a questão veio à tona. Quando Martinho Lutero se levanta contra os abusos da autoridade eclesiástica de Roma. E dentre as questões que Martinho Lutero ataca está a questão das indulgências, a compra do perdão divino. Ora, ele defendeu em sua teologia que o homem não é justificado pelas obras que faz e nem poderia comprar o perdão de Deus porque o perdão de Deus só é conseguido por meio da fé. Ele entendia que o homem era justificado, considerado justo por Deus por causa da justiça de Cristo. E aquele que cria em Cristo tinha a justiça de Cristo imputada sobre ele, de forma que quando Deus olhasse para o pecador, não enxergava o pecador, mas enxergava o manto da justiça de Cristo cobrindo o pecador. Assim, absolvido e salvo, o pecador tinha paz com Deus. Essa era a visão de Martinho Lutero, mas ele entendia que a fé não era algo que todos poderiam exercer porque ele era agostiniano. Ele entendia que o pecado afetou o homem de maneira que o homem estava morto espiritualmente e não podia fazer qualquer movimento em direção a Deus. Então, Deus teria ido ao encontro de alguns e não ao encontro de outros. E Erasmo de Roterdã, ele escreve uma obra que foi publicada também pela editora Reflexão no ano passado, uma obra onde ele defende o livre-arbítrio como sendo o meio pelo qual o ser humano, através da fé, se apropria da salvação. Erasmo de Roterdã segue um semi-pelagianismo, com a diferença de que o semi-pelagianismo de João Cassiano ele via duas possibilidades. O homem pode tomar a iniciativa da sua salvação, como foi o caso de Zaqueu, que foi até Jesus, como foi o caso do filho pródigo que caiu em si e voltou por sua iniciativa à casa do pai, ou Deus pode tomar a iniciativa da salvação, como Paulo na estrada de Damasco, que não estava procurando por sua salvação, mas foi encontrado por ela. Já Erasmo de Roterdã, ele entendia, apesar de entender que o homem tinha algo, uma centelha do livre-arbítrio consigo, ele entendia que a iniciativa era divina. Era um semi-pelagianismo, mas de iniciativa divina. A graça de Deus vinha antes de qualquer indício de disposição humana. Havia uma graça pré-veniente, pré-antes, veniente, que vem, vem antes. A graça de Deus deveria vir antes para que o homem pudesse aceitá-la. E fato, o homem ainda retinha algo do seu livre-arbítrio, podendo rejeitar ou aceitar esta graça dentro da visão de Erasmo de Roterdã. Pouco depois, a querela ocorreu entre João Calvino, na verdade, não entre João Calvino, mas entre os discípulos de João Calvino e os discípulos de Jacó Armínio, na Holanda. O nome Armínio é o nome que dá o título do nosso seminário, o primeiro seminário de identidade arminiana. Empresta o nome ao nosso seminário. Depois nós temos Jonathan Edwards, durante o avivamento, defendendo uma visão mais parecida com a de Calvino e de Agostinho. Uma visão de que Deus determina todas as coisas, inclusive aqueles que vão ser salvos e os que não vão ser salvos. E John Wesley, na mesma época, entendendo que Deus quer salvar a todos os homens e que todos os homens têm os efeitos nefastos do pecado e da queda, atenuados pela graça que se espalha a toda a humanidade em virtude da morte de Cristo, proporcionando que o homem tenha o seu livre-arbítrio restaurado à medida que possa aceitar ou rejeitar o Evangelho. Então, isso é um breve panorama histórico dessa discussão. E eu quero...